O que mais? Vamos perguntar, então, mais uma receita de feitiço? Claro, a gente falou de dinheiro, falou de coisa, vamos falar de amor. Ai, amor. Muitas pessoas querem arrumar... Um parceiro, uma parceiro. Uma chama gêmea. Um trisal. Uma alma gêmea, um tris... Tem feitiço para trisal? Se você é o que você quer, né? É, tem gente na mesa aqui que gosta. Não vou falar quem. Bem, bem. Não, mas vamos com amor estandarte, daqueles mais simples. Tem, tem, tem. Primeiro assim, né? Vamos definir que para encontrar alguém, você não tem que estar vibrando na carência. Porque se você vibra na carência, você vai simplesmente, qualquer pessoa que aparecer, você vai... Vibrar. Você vai vibrar e aquela pessoa, enfim, você vai aceitar. Interessante. O seu primeiro ponto é interessante. Exatamente. Então, eu costumo falando é, tenha claramente na sua cabeça o que você deseja. Outro ponto. Percebo que muitas vezes as pessoas, e aí eu falo por uma experiência própria, eu acabo atendendo muita gente, muitos dos meus atendimentos com os oráculos, são a questão do amor. Muito, assim. Eu posso falar que a maioria das pessoas hoje em dia, elas sofrem por esse aspecto. Em algum momento aí, desse momento de solteira, elas acabam esquecendo de si mesmas, elas acabam esquecendo de se amar, de se cuidar, enfim, de vários aspectos. Então, eu costumo falar que o feitiço do amor, a gente tem que começar por aí. Um feitiço de amor que vai trabalhar alguns aspectos, tanto de autoestima, harmonia e para atrair alguém é bem simples. Primeiro, você vai precisar de uma vela rosa, uma vela rosa. Essa vela rosa, ela vai simbolizar os aspectos de encanto, para que você encante mesmo aquele feitiço, para que você se sinta encantado. Você vai precisar de uma vela azul clarinho, de preferência azul claro, que vai trabalhar os aspectos para trazer harmonia para a sua vida. E você vai trabalhar com uma vela vermelha. Essa vela vermelha vai ser tanto para o amor próprio, se você não quiser o amor próprio, para atrair uma nova pessoa. Aí você define o que você quer. Se você quiser colocar o amor próprio na vela rosa, você também pode. Então, a vela rosa, ela pode ser tanto para encanto, quanto para o amor próprio. Uma vela vermelha, para você atrair o amor para a sua vida. E uma vela azul claro, para a harmonia. Você vai precisar de pétalas de rosa vermelha e pétalas de rosa cor de rosa. Que ambas são flores. A rosa é uma flor regida pelo planeta Vênus. Então, quando a gente vai fazer esse ritual, fazer esse feitiço, numa sexta-feira, numa sexta-feira, porque é um dia regidas por Vênus. Então, na sexta-feira, a gente trabalha os aspectos de amor, de atração, de fertilidade feminina. Enfim, inúmeros desses aspectos. Mas, principalmente, o amor próprio, atração, atração sexual. Enfim, libido sexual feminino, se for uma vontade das pessoas. E aí, você vai fazer durante uma sexta-feira. Dê preferência durante uma lua crescente. Porque aí vocês vão entender durante o feitiço quais são os aspectos. De novo, um incenso da sua preferência, se você tiver um incenso de rosa branca, bem legal, de rosa vermelha, mara, e um cálice com águas. Uma representação dos quatro elementos que nem antes. Na folha de papel, você já vai descrever tudo o que você é. Então, você vai colocar eu falando de tal, nascido no dia tal. Atraio uma pessoa solteira para a minha vida. Porque muitas alunas, principalmente alunas, fizeram um ritual, mas não colocaram a palavra solteira. E aí, quando apareceu, inúmeros boys para elas. Mas a maioria deles eram casados. E aí? Aí, aí, formam o trisal. É, mas é que eu posso falar que... Porque é um casal com uma namorada terceira. Aí. Enfim. A grande questão é isso. Você tem que definir, olha, eu falando de tal, nascido no dia tal, tenho um amor próprio, olha para o espelho e gosto do meu reflexo, me amo, a minha autoestima está boa, me cuido, tenho um encanto. Tudo isso que você deseja despertar na sua vida. Estou conhecendo, e aí vou colocar um exemplo homem, um homem solteiro. Se você quiser, você pode colocar as características desse homem. Pode ser um... Aí você vê, você quer um homem estabelecido financeiramente, você quer um homem carinhoso, você pode descrever aí os adjetivos que faz. Mas lembre-se do solteiro, principalmente. Que eu acho que esse é o mais importante. Feito isso, maravilhoso. Esse papel, se você quiser, você pode dar uma lambidinha ou dar um beijo no papel. Simplesmente... Ah, uma lambidinha. Porque é uma lambidinha. Essa lambidinha não é nada de negativo, não. É porque vai estar o seu DNA. Então, corresponde que é para você. Entendeu? Uma barra do amor. O outro, você também pode dar essa lambidinha. Só esqueci de falar. E o que você vai fazer? As pétalas de rosa, você vai fazer um coração. Um coração mesmo, no chão. Um formato de um coração. Coração. O que você lembra quando você vê o coração? Amor, encanto, enfim. Algo que tem a ver com sentimento. Nós estamos trabalhando com o campo sentimental. Se você quiser e tiver óleo de amêndoa. Sabe esse óleo de amêndoas que você compra baratinho? Ah, amêndoas. Ela trabalha também essa energia do amor. E por isso que... Você está... Está noisado. Não, eu estou gostando. Estou gostando. Estou feliz aqui. Estou achando legal. Pode seguir. E aí, você vai escrever... Vai passar esse óleo de amêndoas também em cada uma dessas velas. Não necessariamente você precisa colocar... Passar ela em uma outra erva. Mas, se você tiver na sua casa a possibilidade de comprar jasmin seco... Jasmin é uma planta de Vênus e trabalha esses aspectos do amor. Arrisco me falar que é uma das plantas que, para mim, mais funcionam para isso. Tá bom? E aí, você vai passar. Passou azeite de... Azeite não. O óleo de amêndoas. Vai fazer a mesma coisa. E aí, o mesmo esquema. Durante a noite, porque a gente está trabalhando com a lua crescente. Você vai arrumar tudo, tudo organizado, tudo limpo, tudo bonito. E quando você acender a vela rosa, a vela cor de rosa... Você pede pelo encanto na sua vida. Você pede pela beleza, por esse poder de atração. Quando você acender a vela vermelha... E aí... Não. Acende a vela antes azul. Aí, você vai pedir para que esse relacionamento venha de uma forma harmoniosa. E para que esse feitiço se manifeste de uma forma harmoniosa. Na sua vida. Quando você acender a vela vermelha, aí você fala... Olha, universo. Eu quero um homem. Eu quero que esse homem seja dessa forma. Eu quero que ele apareça em até três meses na minha vida. Defina um tempo. Até três meses é um tempo legal. E você pede... Quando você, por exemplo, está falando de autoestima... Você pede que a sua autoestima cresça conforme a lua cresce no céu. Você pede que o seu amor próprio cresça assim como a lua cresce no céu. Você pede para a lua crescente abençoar o seu feitiço. A lua, pensando na lua, ela trabalha os aspectos de emoção. Trabalha os aspectos do feminino também. Mas, principalmente, essa questão da emoção. E se a gente está falando de atrair alguém, não necessariamente... Às vezes, a pessoa precisa desse equilíbrio emocional. E você vai realizar esses pedidos. Se for possível... É legal que você faça também esse banho de jasmin. Você usou o jasmin? Faça um banho e também passe em você, no seu corpo completo. E Chang'e falaria... A melhor forma de alguém se sentir bem é o autocuidado. E Vênus trabalha esses aspectos de autocuidado. Então, quando você finalizar o seu ritual... Quando você queimar o papel com o seu pedido... Termine o seu ritual e vá tomar um banho. Vá se cuidar. Vá fazer aí um processo de autocuidado. Porque, necessariamente, você já vai estar estimulando na sua vida. Mas, lembre-se... Defina o tempo. Eu quero que essa pessoa apareça em até três meses. Eu abençoo esse feitiço e potencializo com a energia de Vênus. Neste dia de Lua crescente. Peço pelas menções de Vênus. Peço pelas menções da Lua. Peço que os quatro elementos abençoem e potencializem o meu feitiço. E que o meu pedido se torne realidade. E aí, obviamente, se você quiser repetir tudo aquilo que eu já falei... Você pode ainda reafirmar. Agradece essas pétalas de rosa. Eu gosto de secar elas e depois eu acabo queimando na minha casa. Porque, naturalmente, elas vão trabalhar esse aspecto de harmonia. O resto das velas você pode jogar fora. E é legal você tomar o banho. Como que você vai fazer esse banho? Jasmine seco, o ideal que você tenha. Você vai ferver um a dois litros de água. Quando levantar a fervura... Levanta a fervura. Você desliga. Acrescenta o jasmin seco. E deixa lá. Abafa. Tampa. Quando estiver morno, você vai coar. E depois do seu banho de higiene tradicional, você vai jogar no seu corpo todo. Quando você estiver jogando no seu corpo todo, você imagina uma enorme luz rosa cobrindo todo o seu corpo. Imagina uma luz rosa que vai trabalhar esses aspectos de autoestima. Pode ser que alguém aí no chat pergunte... Edu, o banho eu jogo na cabeça ou eu não jogo na cabeça? Eu jogo do pescoço. Então, aqui eu também já vamos esclarecer uma outra dúvida. Essa questão de jogar do pescoço para baixo, geralmente é uma prática que as pessoas de religião de matriz africana têm. Por quê? Todo mundo sabe que você tem os orixás. O seu ori, a sua cabeça é regido pelos seus orixás. E muitas vezes, se eu sou filho de Oxum, Oxum tem determinadas ervas. Mas essas ervas de Oxum não são as mesmas ervas, por exemplo, de, enfim, Xangô. Só um exemplo. Não sei se é bem... Exatamente. Mas aquelas ervas, elas podem trazer algum tipo de... Se eu sou regido por Oxum, pode trazer algum tipo de interação energética que não é interessante para mim. Mas é principalmente se você tem aquilo em atividade. Então, se você não tem essa prática, você pode jogar da cabeça aos pés e não vai haver problema. Eu, como não tenho uma prática nessas religiões, eu acabo jogando sempre todos os meus banhos da cabeça aos pés. Porque eu acredito que tudo começa na sua mentalidade, tudo começa no seu pensamento. Mas é isso. Então, não tem problema jogar na cabeça. Se você não tem essa prática, não. Mas aquela coisa, eu sempre falo, seja guiado pela sua intuição. Claro. Se a sua intuição pede tal aspecto, você faz de tal forma.